Na aventura de hoje, Bebê-Aranha vai estar se sentindo muito sozinho, então ele vai adotar um cachorro. O único problema é que esse cachorro vai começar a cagar por toda a cidade, e quem vai pisar no cocô dele vai ser o seu pai, Homem-Aranha. Isso vai dar uma super treta e muito nojenta. Fica do vídeo até o final pra eu conferir como que essa história vai se desenrolar. Bora lá! Uou! Eu sou o Homem-Aranha e estou muito feliz! Porque hoje é o dia em que a vigilância sanitária virá na cidade e vai cuidar de todo... Só de lembrar disso me dá nojo. A vigilância vai cuidar de todo o cocô que tem na cidade, e eu nunca mais vou ver um cocô na minha vida! Porque eu odeio, eu não tenho nojo de nada. Eu posso ver uma barata, eu posso ver uma aranha, eu posso ver várias coisas, mas se eu vejo cocô, dá vontade de vomitar e dá uma dor de cabeça, é uma coisa que eu não posso nem pisar e nem pensar em sair do meu bumbum, porque eu não faço cocô, eu faço cocô de forma tridimensional, e ele vai direto pro intestino e vai embora direto para o esgoto. Eu sou o Homem-Aranha, não sei o que eu estou falando, droga, agora eu vou andar por aí fugindo de cocôs. Fim de semana no Rio, muitas mulheres... Papai, papai, você está roubando esse carro, papai? Não, filho, claro que não, entra aí, papai. Papai, você não pode roubar as coisas no fogo, papai. Ah, bebê, era a Fiat de Touro que eu tinha acabado de comprar o seu peste. Claro que não, papai, você não gosta da Fiat de Touro. Ah, as coisas mudam, né, seu pestinha, capetinha? Vamos pegar agora esse outro aqui, esse Chevrolet. Esse Chevrolet Classic. Olha só, papai, eu tenho que te pedir um favor muito grande. Ah, peraí, peraí, que o papai já vai parar de escarro aqui, porque quando pede favor, o papai quer pisar tudo. Papai, você falou que Chevrolet era boa? Ah, acabou dando pau no motor, bebê, explodiu no meio da estrada. Ah, papai, joga, 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 joga. Tá, olha só, papai, eu quero comprar um cachorrinho de estimação. Não, nem ferrando, nem por cima do meu cadáver. Você viu? Nem por cima do meu cadáver, bebê. Nunca que nós vamos comprar um cachorro. Eu odeio e eles cagam. Ai, por quê, papai? Só um cachorrinho, só porque ele caga no chão? Odeio, cocô, é a coisa que eu mais tenho nojo, bebê. Papai, se você não quer me dar um cachorro, eu mesmo vou adotar um, seu trouxa. Toma, seu lixo. Ah, meu pai, eu não vou adotar aqui. Ai, pestinha, vai, vai, anda pra lá. Mas se ele comprar um cachorro ou adotar e ele começar a fazer cocô na cidade, aí ele vai ver, aí ele vai ver. Eu vou acabar com esse garoto. Olha o cachorro, eba, cadê cachorro? Quem quer comprar cachorro? Cachorro de raça original. Esse tem pedigree. Ele é da Nike. Esse gatinho aqui é da Adidas. O macaquinho aqui, ele é da Baby. E esse, e esse, e esse já vale ele. Na verdade é da Gucci. Quem quer comprar cachorro? Quem quer comprar animal? O pato tá vendendo, o pato tá vendendo. Só produto original. Vou ganhar muito dinheiro nessa empresa vendendo cachorros, animais e bichos. Faltou uns passarinhos, né? Ai, cachorro! Loja do pato, loja do pato! É a minha oportunidade de te comprar um cachorro de graça! Olha o cachorro! Olha os bonés, olha o cachorro, javali, macaco! Oi, seu palto, tudo tá bom? Oi, garotinho. Nossa, como o seu traje é bonito. Gostou de minha roupinha, de uma meranha? Gostei, bebê. Olha, mas eu tô vendo uma coisa que você... Pera aí, você é meio cartomante. E eu tô notando que você tá um pouco sozinho, solitário. Precisa de alguém, tá? É, eu queria um companheiro pra ser o meu melhor amigo. E eu fiquei sabendo que o cachorro é o melhor amigo do homem. Isso, porque você tá andando sozinho por essa cidade. Eu acho que você precisa de um cachorro, hein? Mas, pera aí, isso aqui é tudo cachorro? Aham, tudo cachorro, bebê. Isso aqui parece um viado. Ah, não, esse é o cachorro de uma raça viadesca, é campestre. Ai, caramba. E esse aqui parece uma capivara? É, essa capivara eu chamo ela de calica. Ai, calica. Eu acho que o chopp combina mais com você. O chopp? Ah, o chopp é esse, pitbull. É, é hotwiler. Somente pitbull treinado. Nós é pitbull treinado. É hotwiler, garota. É hotwiler. Eu quero esse hotwiler, eu quero hotwiler. Olha aqui, então tá bom, ele já tá até seguindo. É, ele tá ali parado. Aqui, aqui, não tá vendo ele aqui, não? Não. Ih, o que você vê, eu não vejo, o que eu vejo você não vê. Ele tá aqui, pai. Eu vou chamar ele. Agora você é meu cachorro. Vem, papai. Gostou de você, hein? Vem, papai. Valeu, seu pato. Tchau, bebê. E o dinheiro? Volta aqui. Corre, cachorro. Corre. Cachorro burro. Corre, cachorro. Corre, cachorro. Ele tá latindo pra mim. Por que que ele devagar assim? Ele anda em câmera alheia. Ai, tá correndo, tá correndo. Ai, ele é corrida, tá? Ai, cachorrinho, beleza? Olha só, você só tem que tomar cuidado pra você não cagar pela cidade, tá? Ah, beleza. Você entendeu por que você latiu pra mim. Peraí, por que que você tá chorando? Ele tá chorando. Será que ele tá querendo alguma coisa? Se ele vai cagar aqui, será que vai aparecer um gol aqui? Meu papai só não pode ver. Vem, cachorrinho, eu vou te levar pra um passeio. Vou pegar esse carro aqui, eu vou passear com ele pra ele ver. Só não pode ficar cagando, senão meu papai vai me bater, tá? Sabe aí no carro, cachorrinho. Hum, cachorro não sabe se vir no carro. Para de latir. Ele tá cagando tudo. Ai, meu Deus do céu, como é que eu faço? Ai, meu Deus, agora eu não sei mais como é que eu faço. Para de latir, tia, tia. Cala, meu Deus. Meu papai vai aparecer aqui pisando nesse cocô. Ele vai me matar. Ah! Calma, seu cachorro. Não, não mate, não mate, meu papai. Oi! Bebê aranha, eu falei pra você não comprar... Ah! Ah! Ah, bebê. Eu pisei no cocô. Calma, papai, eu vou tentar cagar o cocô. Calma aí, eu vou tentar limpar, tá limpar, tá limpar. Bebê, eu pisei nesse cocô, eu não acredito. Que nojo. Calma, papai. Eu tô tentando limpar o cocô, papai. Ah, papai, mas papai, por favor, olha só, eu falei pra você parar com essa babaquice de cacá, cocô. Bebê, eu odeio cocô. Ai, meu Deus, e agora eu fiquei muito triste, bebê, e com raiva de você. Mas nada disso acompanhou, né? Eu tô te falando, papai. Ah, bebê. A culpa disso é tudo. Ah, papai, papai, você achou o seu peste. Ah, e agora você vai ter que dar um jeito de tirar todo esse cocô da cidade e se vira com esse teu cachorro aí, ó. Ah, papai, meu papai ficou bravo comigo. Só porque ele pisou no cocô, quer saber, é bem feito também. Ele é todo cheio de frescura e agora, pelo menos, eu tenho um melhor amigo, o meu dogão. Yeah, vem, chop, vem. Vamos, cachorrinho, vamos brincar, neném. Vamos lá. Ah, 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 ah. Oi, bebê. Opa, papai. Toma. Ah, não. Toma, esse cachorro. Ai, o meu cachorrinho. Ele matou o meu cachorrinho. Papai, eu vou te pegar, Lanzareto. Galera, tadinho do bebê-aranha, galera. Que vídeo triste. Ai, meu Deus. Eu odiai, galera. Eu vou deixar meu dislike, não gostei. Mas até a próxima. Tchau.